Fala aí meus viajantes, Attack on Titan finalmente chegou ao seu final, né? Finalmente porque depois de tantos adiamentos, muito por conta dos atrasos na sua animação, justificáveis e óbvios por conta de todos os problemas com os animadores, finalmente nós temos a conclusão no anime dessa obra pra quem não leu o mangá. E hoje a gente vai falar sobre esse polêmico final, né? Que todo mundo reclama, todo mundo não, muitas pessoas reclamaram, que por sinal não foi alterado no anime, exceto por alguns pequenos detalhes não tão relevantes. Então aqui a gente vai tentar entender um pouco de toda essa maluquice de viagem no tempo e se esse era o único possível final pra esse anime tão incrível que com certeza deixou a sua marca nessa geração. Porém, antes de tudo, não menos importante, não se esquece de deixar seu like, me seguir aí no canal pra mais vídeos como esse e apoiar meu trabalho. E claro, toma cuidado porque aqui a gente vai falar de muita coisa desse final, então vai ter spoiler com toda certeza. Bom, galera, pra gente citar ou falar qualquer coisa sobre Shingeki e o seu fim, a gente não pode esquecer toda a sua trajetória e a sua história, né? O quão apaixonante é esse universo e o quanto ele instigou a gente por tantos e tantos anos em busca da verdade junto com esses personagens. E cara, Attack on Titan é uma coisa tão emblemática, ela une tanto as pessoas, universalmente do quanto a gente se identifica e gosta dessa história. eu me lembro exatamente em como eu tava na primeira vez que eu vi o primeiro episódio do anime. Eu fiquei completamente alucinado pela história, era quase que inevitável, sabe? Aquele incontrolável desejo por aquele mundo, por tentar entender os titãs com todos aqueles mistérios e situações. E quando eu terminei a primeira temporada já não dava mais pra aguentar, então eu corri pra ler o mangá, eu comecei a acompanhar desde sempre e se tornou com certeza um dos meus animes favoritos de todos os tempos. Bom, e como eu falei, essa é uma jornada que é quase impossível de você esquecer, principalmente com tantos plot twists, né? Como esquecer, por exemplo, a descoberta da Annie, que ela era a titã fêmea, naquela ocasião, com todo o plano do Aramin pra tentar capturar ela, que inicialmente dá errado, mas depois acaba dando tudo certo e eles conseguem capturar ela finalmente pra gente descobrir alguma coisa e no fim a gente não descobre nada, porque ela se congela, né? E aí logo em seguida a gente tem aquela revelação do Bertold e o Reiner sendo o titã colossal e o blindado, respectivamente, com aquela maravilhosa trilha sonora de You See Big Girl, que é um toque especial e pra mim fez muita, mas muita falta nessas últimas temporadas, principalmente nos seus momentos de ápices. Essa canção, ela é muito linda e combinou demais com o anime. E como poderíamos esquecer a aparição do titã bestial, nosso odiado Zeke, que também naquela época a aparição dele deixou muita gente confusa, né? Com aquela aparência de macaco e ainda falando. E bom, a partir daí vieram muitas coisas, né? Os incríveis discursos do Aramin tão motivacionais que fariam até a gente se sacrificar por eles, a descoberta do Eren ser a coordenada, carregar o titã fundador com ele, a emblemática surra que o Levi dá no Zeke, o Aramin virando o titã colossal, até finalmente a gente chegar ao porão do pai do Eren, onde todos os segredos foram finalmente revelados. Claro, todo esse pequeno recape que eu fiz aqui não é nada mais nada menos do que uma forma da gente lembrar o quão maravilhosa e inesquecível é essa história. Por mais que você ache questionável o final por quantas coisas nós passamos acompanhando esse anime por tantos e tantos anos. Você pode ter certeza que eu esqueci muitas coisas emblemáticas aqui do que eu citei, mas eu acho que com tudo isso que eu falei já dá pra gente ilustrar um pouco do brilhantismo do Isayama ao escrever essa história. Claro, depois de tudo isso a gente é levado na provavelmente maior reviravolta da série, que é o titã de ataque ter o poder de viajar entre os caminhos, entre os tempos no caso, e desde o início tudo o que havia acontecido até ali foi causado pelo próprio Eren do futuro, pavimentando esse caminho. Cruel, porém necessário passar por tudo aquilo, pois foi a única solução que ele encontrou pra poder acabar com a guerra e poder trazer paz para os seus amigos. Isso, claro, acontece quando o Eren entra em contato com a história, ele beija a mão dela naquele final de terceira temporada, se eu não me engano, ele consegue ver tudo, todo o futuro e tudo que iria acontecer a partir dali. E é por isso que ele se tornou frio, ele se fechou com os sentimentos dele, porque o plano precisava ser seguido. Ele mesmo diz ali no fim que precisa seguir em frente, né? Seguir com o Tatakai, né? Seguir lutando. E ele sabia que se continuasse ligado aos amigos, ele não conseguiria fazer com que esse plano seguisse em prática. Ele não seria capaz disso. Que no fim das contas, o plano era poder fazer com que esses mesmos amigos tivessem uma vida longa e boa. Né? Era tão simples. E já trazendo pra esse último episódio, que pra mim foi super legal, todas as lutas, as cenas de ação, todo o drama imposto, os diálogos dos personagens, e também eu acho que é muito necessário a gente falar do Levi, que finalmente cumpriu a última ordem do Everin, que foi finalmente poder matar o Titã Bestial, né? Claro que nerfaram ele, de certa forma, cegaram o Levi, machucaram a perna dele, mas assim que ele viu o Zeke, ele não pensou duas vezes dessa vez. Ele sabia que não poderia passar dali e teria que ser feito. Então, aquele fardo que ele carregava de não conseguir cumprir essa missão, finalmente se foi. E a partir dali, né? Finalmente, com o Zeke morto, a única coisa que restava era impedir o Eren, e a Mikasa sabia que estava nas mãos dela. Apesar do quão difícil fosse cumprir essa missão, matar o Eren libertaria não só a todos, mas também ela. Particularmente, eu já havia gostado do final no mangá, eu não achei espetacular, mas é um bom final, e vendo no anime, fica claro que era a única solução diferente. Não a única, mas talvez uma das poucas únicas soluções diferentes. O Eren ser morto daquela forma, tendo a sua cabeça cortada pela pessoa que ele amou, e que amou ele por toda a vida. E você querendo ou não, Attack on Titan, no fim das contas, é uma obra muito bem escrita, coerente, toda a parte de viagem no tempo é muito bem estruturada, e nunca foi uma história feliz, eu não sei o que as pessoas genuinamente esperavam desse fim, sabe? Esperavam talvez um final feliz, no qual o Eren e os amigos saíssem de mãos dadas, pulando, seria o final mais fácil e preguiçoso possível de todos. Ou sei lá, talvez a galera esperava um final Deus Ex Machina, sabe? Que viesse uma solução de qualquer outro lugar que nunca existiu no anime, só pra salvar o dia, digamos assim. Pra mim, até podiam existir outras soluções, e nenhuma ia agradar a todos, né? E a gente precisa se apegar ali, não a esse polêmico, fim, nossa, cortou a cabeça do Eren, beijou ele, a polêmica do beijo, eu não consigo entender até agora. Mas a gente tem que se apegar à lição que o Eren nos passa, não só sobre amizade, amor, mas sobre como a humanidade lida com os conflitos, e que tudo é um ciclo, no fim das contas, tudo se repete. É uma parada meio dark, né? A série da Netflix, pra quem conhece. O que traz razão pra ele é que apesar dele ter dizimado 80% da população da Terra, ele sabia que ainda assim existiriam guerras, ainda assim não existiria paz. Tanto que naquele timeskip do fim, que a gente vê ali o tempo passando, deixa claro pra gente que mesmo depois de ter se tornado uma metrópole, com prédios e tecnologias, as pessoas ainda estavam atacando parades, a humanidade estava em guerra novamente, talvez pelos mesmos motivos, ou por outros, quem sabe. E por mais egoísta que tenha sido a atitude do Eren, ele cumpriu a missão de salvar os amigos. Ele conseguiu a liberdade. E isso ficou claro no diálogo do Eren com Armin, que é lindo também, e que deixa claro que ele queria, não era só o plano pelo plano, né? A paz. Mas ele queria terraplanar a Terra, ele sabia das consequências, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Bom, pra resumir, no fim das contas, Attack on Titan não é perfeito, eu daria 4 estrelas e meia pro anime, ele beira a perfeição, e o seu final questionável, seu fim questionável, vai ser discutido por muito e muito tempo. E só de ter essa diferença de opiniões entre as pessoas, mostra a grandeza dessa obra, que você tendo raiva do fim ou não, vai ficar guardado no seu coração pra sempre, isso você pode ter certeza. E como eu falei, eu não consigo pensar num final melhor pra essa obra, talvez não seja o ideal, talvez se ele tivesse mais tempo pra pensar algo um pouco mais elaborado, poderia surgir, mas eu prefiro esse final do que um final feliz, né? Com todos os amigos de mão dada. É isso, pessoal, acho que eu consegui implicar minha opinião aqui nesse caso, porque eu vi muita gente reclamando ainda do fim, eu acho que não faz sentido. Então, me conta aí o que vocês acharam do fim do anime, se vocês gostaram, se não gostaram, como vocês gostariam que tivesse terminado, se vocês têm alguma outra teoria, ou se esse foi o final perfeito pra vocês. Também tem um novo anime aí vindo pela frente, né? O Attack on Titan Fly, eu não sei muito bem como vai ser a pegada dessa parte do anime, mas tô ansioso pra ver o resultado, pra ver o que eles vão extrair de tudo isso. e deixa seu like, tamo junto, pessoal, e até a próxima!